Todo dia eu penso em você e no meu peito o coração dispara Imagino você cintilando, sorrindo, brincando de roda E a roda gira, gira, e a roda gira, gira, e a roda gira, gira Todo dia eu penso em você e no meu peito o coração dispara Imagino você cintilando, sorrindo, brincando de roda E a roda gira, gira, e a roda gira, gira, e a roda gira, gira, e a roda gira, gira E a roda gira, gira, e a roda gira, gira, e a roda gira, gira O seu coração é leve e ainda não guarda penas E está pronto pra voar, pra ser o que você quiser ser Nesse dia de sol, juntos vamos pro mar mergulhar Nos encher de sal e agradecer a ele já Vamos pro mar mergulhar Porque a roda gira, gira, a roda gira, gira, a roda gira, gira Porque a roda gira, gira A roda gira, gira A roda da vida gira, gira E a roda gira, gira E a roda gira E a roda gira